E nessa minha escola, não tinha apenas alunos desse tipo, mas também professores. Mas o adulto mais perturbado era simplesmente o nosso diretor. Ele também era o nosso professor de geografia, mas ele fazia na nossa vida um filme de terror. Quando ele via os alunos fora da sala depois do recreio, ele perseguia eles até a turma deles em alta velocidade. Mas o desespero era contanto, porque se ele te pegasse, ele mesmo ia te levar pra sala. Então as pessoas entravam na sala e fechavam a porta com tudo. E ele aparecia na janela que nem um monstro. E nós apelidamos ele de dinossauro. O dinossauro também roubava os nossos lanches e ele simplesmente abria as nossas mochilas e pegava biscoito, sanduíche e comia. E a gente não podia fazer nada, senão ele poderia se vingar. E teve um dia que eu fui a vítima dele. Eu estava indo pro recreio com o meu sanduíche de queijo e do nada, ele me para no corredor. O que você tem aí? Um sanduíche? De quê? Por favor, não. Tudo menos isso. Me dá! E ele começou a correr atrás de mim pra pegar o meu lanche, até que ele me alcançou e me prendeu na parede. Não, não! Meu lanche não! Se você me der, eu te deixo em paz. Mas eu não tenho mais nada pra comer. Dá metade, então! Aí do nada eu lembrei que ele não comia carne. E do fundo da minha alma, eu comecei a gritar. Tem presunto! O meu sanduíche é de presunto! Você não come isso! É verdade isso? É sim! E ele me soltou e disse Se eu te ver comendo isso e não tiver presunto nenhum, você vai ver. Aí vocês já sabem que eu comi no banheiro, né? Porque era mentira. Mas de longe, uma das professoras mais engraçadas que tinha era a nossa professora de espanhol. E ela fez uma coisa com um pobre aluno que eu nunca mais vou esquecer. Na nossa sala, tinha um aluno que era simplesmente péssimo nessa matéria. Ele sempre tirava nota baixa e ficava de prova final. Até que teve um dia que ela disse que quem acertasse as seguintes perguntas ia ganhar três pontos na prova. Então, assim que ele viu essa chance, ele se voluntariou. E a turma toda estava esperançosa por ele. Nós ficamos torcendo e dando apoio e ele acertou todas as perguntas que ela fez. A turma toda foi a loucura! Todos nós abraçamos ele e ele ficou desacreditado com essa reviravolta! Aí no dia da prova, como ele já tinha os três pontos garantidos, ele resolveu não se dar o problema de estudar. E ele tirou uma nota baixa. Quando a professora foi entregar as provas corrigidas, ele viu que ele não estava com os três pontos que ela prometeu. Então ele foi até a mesa dela cobrar. Professora, você não me deu os três pontos que eu ganhei naquele dia. Ah, verdade! Me desculpa! Eu me esqueci! Aí ela pegou a caneta e simplesmente fez um, dois e três pontos! Na prova dele! Você me traiu! Boa sorte na próxima, querido! Vê se estuda Obrigada por assistir até aqui Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida Então não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever e acionar o sininho Para receber notificações sempre que sair vídeo novo Obrigada e até breve Legenda por Sônia Ruberti